Deu 40 minutos até aqui, de Uber, o visto eu paguei 25 dólares, eu estou chegando aqui agora nos complexos das pirâmides e vou mostrar as regiões próximas das pirâmides para vocês terem ideia como é que é o país e o que você deve esperar aí quando vocês vierem para o Egito, como que é a região próxima das pirâmides, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar ali, já que eu acho que ficou legal, agora eu mostro um outro aí e vou mostrar a parte externa, como é que são as ruas aqui, os complexos próximos das pirâmides. Fica toda a região, complexo então, do país, o local que eu estou indo está me levando aqui agora, volta 5 minutos para chegar, então a gente já consegue perceber uma diferença social, assim, cultural, porque realmente é muito diferente do que a gente imagina, ali está um pouco da cidade, as casas meio antigas, assim, quase que acabando, vamos ver como é que vai ser a aventura, não é a primeira vez que eu venho para o Egito, mas eu sempre gosto de estar compartilhando o vídeo com vocês aí, mostrando os locais, esse aqui é o Uber que está levando a gente, então vamos ver como é que vai ser essa aventura aqui no Egito, né? Aqui está um pouco do complexo de casas em geral, vou mostrar aqui para vocês, realmente não é muito novo, né? Mas, mesmo assim, os egípcios, eles gostam de morar nessas condições, ou não gostam, às vezes não tem nem condição de se mudar, e acabam vivendo nessa realidade que a gente está vendo aqui embaixo. O experimento está quase chegando, falta pouco tempo, já dá para ver ali um pouco do complexo, um pouco alto, assim, eu pedi para o motorista me esperar, e a partir daqui eu volto com ele para o aeroporto, para ele continuar trabalhando, né? Então, ele pegou um cliente que leva ele e volta para ele, provavelmente deve ser um ótimo dia. Aqui tem um pouco das ruas, então, eu gosto de deixar mostrando aí como é que é o país, as ruas, as letras, não são fáceis de entender, já mostro aí que eu estou chegando próximo das pirâmides. O ponto interessante é que... vamos ver se a polícia vai parar aqui ou não, provavelmente. O ponto interessante é que eu pedi um Uber, e a placa do carro não é em número, é em números, tipo, escritos em árabe ou egípcio, não sei qual que é o alfabeto, e aí, cara, não entendia nada, assim, ó, eu tive que ir pelo GPS, encontrar com ele na posição e entrar no carro e acreditar que fosse ele. Eu falei, cara, e se não for ele? Mas é assim que funciona aqui, né, se você não entende a língua dos caras. Já conseguiu avistar as pirâmides lá na frente? Aqui está um pouco da região, e aí, provavelmente, deve estar chegando ali para fazer a foto clássica das pirâmides. Aqui está um pouco da região próximo dela, para vocês olharem como é que é e tudo mais, porque é uma região bem mais simples, não fica numa parte central, as pirâmides, ela fica bem afastada da cidade, então, você pode vir de Uber, ou você pode vir com guia local, ou você pode vir como você quiser. O legal mesmo é que ela já está lá na frente, não dá para mostrar lá, lá está um pouco das pontas, da pirâmide, não, 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 só que é, guia, guia, guia. As pirâmides estão lá na frente já, a gente está quase chegando no complexo, e vamos entrando aqui, um pouco das ruas aqui também, para mostrar, olha aí, realmente, essa é a região próximo, bastante transporte desse estilo aqui, e aí a gente começa a chegar numa região mais simples aí do país, olha para vocês, as pirâmides estão logo lá na frente, vou botar aqui em cima do carro e é isso, um pouquinho aí do Egito, e como é que vocês vão chegar nas pirâmides, se vocês estiverem vindo para cá. A gente tá quase chegando, provavelmente eu vou ter que comprar o bilhete pra entrar Não sei se eles aceitam dólares, mas eles abrem 6 horas da manhã Rapaz aqui trabalhando agora, posto de gasolina, bem legal E é isso, vamos continuar então, porque a gente tá quase chegando E aí agora dá aquela descansada Tinha umas fotos clássicas, já voltado direto pro aeroporto Que a gente não tem muito tempo aí pra curtir Tá o motorista ali levando nesse carrinho público O cachorro brigando ali na rua E o pessoal vestido com roupa clássica, egípcia Provavelmente tomando café agora, 6 horas da manhã Esperando pra começar o dia na região aqui Mas é isso, bora pras pirâmides agora Que é o nosso foco E eu faço um próximo vídeo aí, mostrando pra vocês um pouco dessas lindas pirâmides do Egito Que é o local que a gente vai conhecer aí hoje